Ele sempre foi considerado o prodígio da música sertaneja. Começou a carreira aos 5 anos de idade e já tem 13 anos de sucesso. E agora a novidade é que ele vai completar 18 anos. Hugo Henrique completará 18 anos e para isso acontecer vai ter uma festa. Vai começar no dia 31 de maio, um showzaço, depois tem uma festa. Tem a virada porque dia 1º ele completa 18 anos. O DVD chama Virada de Chave. Nome sugestivo, porque o cantor deixa de ser criança, deixa de ser adolescente e passa a ser o Hugo Henrique. Sucesso desde já nas paradas de sucesso. Estamos chegando aqui no escritório dele para a gente entender como é que vai ser essa virada de chave, essa mudança no estilo, no repertório. O que será que vem pela frente? Vamos lá? Vem comigo! Quando você abriu aquela porta, o mundo desabou Que diz que homem não chora muito, se enganou Se a maioria é, eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim É um artista renomado desde sempre e tem história para contar que nenhum outro cantor vai poder explicar o que esse menino viveu. Tem uma história linda da carreira própria, tem história com Cristiano Araújo, com Marília Mendonça e segue independente de qualquer outro cantor. A gente quer saber esse segredo, como é que faz você fazer sucesso tão cedo e apesar de tantas participações, a gente pensa em você de forma independente. Desde os 5 anos de idade, que eu já tenho na minha cabeça muito forte, já que eu quero ser cantor de qualquer forma, já desde cedo meus pais também sempre me apoiaram muito na minha carreira. E agora esse ano, faço 18 anos, finalmente... Vai mudar o que na sua vida basicamente? Vai mudar na verdade na minha vida pessoal, não vai mudar muita coisa, né? Só que eu vou tirar minha carteira... Vai poder amanhecer nas farras? Amanhecer nas farras? Não, tô brincando, só de boa. Não, é fazendo show, fazer show. Fazendo show, é, trabalhando. Ninguém vai me poder falar nada. Não, aí trabalhando, né? Tem que trabalhar mesmo. Mas na minha carreira profissional vai mudar bastante coisa, eu acredito. Tipo o que? Conta pra gente. Eu vou entrar numa nova fase na minha carreira, né? Até então, como a gente tava conversando aqui, a gente sempre levou a minha carreira ali sem pressa. A gente nunca teve pressa pra avançar no tempo demais, sabe? Então eu sempre respeitei muito as fases da minha carreira. Mas agora, com 18 anos, eu vou entrar numa nova etapa, numa nova fase, onde eu vou passar pro povo, pro público, uma nova identidade, uma nova imagem do Guenrique, o Guenrique que já cresceu, que evoluiu e que tá crescendo a cada dia mais. Então a galera pode esperar, vou gravar meu DVD, Virada de Chave, o meu DVD. Então, me conta esse DVD. Vai ser uma Virada de Chave em todos os sentidos? Vai ser em todos os sentidos, desde a minha imagem, nas músicas, aquilo que a gente quer passar pra galera, uma nova fase na minha vida. Então vai ser, realmente, como diz o nome, né? Uma Virada de Chave na minha carreira total. Tudo isso a gente acompanha a partir do dia 1º. Mas vamos falar agora, então, da sua menoridade. Como é que fez? Como é que aconteceu pra você fazer sucesso, ser tão firme desde sempre? Você nunca vê esse menino envolvido em escândalo? Você nunca vê uma fofoca negativa desse menino? Qual que é o segredo? Eu associo tudo isso à base familiar muito boa que eu tive, assim, sabe? Meus pais, meu pai, minha mãe, meu irmão, desde sempre me apoiaram muito, assim, sabe? Sempre me incentivaram e me deram tudo que eu precisava, assim, sabe? Não te incomoda do lado? De maneira nenhuma. Eu acho muito massa, assim, quando tem show, meu pai vai, minha mãe vai, meu irmão sempre tá presente, meu braço direito em tudo. E eu acho que isso é essencial. Foi essencial pra que eu me tornasse a pessoa artista que eu sou hoje. E eu vou continuar carregando eles, assim, sabe? Pro resto da minha vida, assim, aonde der. Porque eu acho que isso foi muito importante e vai continuar sendo importante, porque me deu uma base, uma estrutura muito boa, assim, na minha vida. E vem cá, me conta uma coisa. O pessoal de casa quer música. Qual foi o primeiro sucesso? Que você pensou assim, mãe, pai tá tocando na rádio, mãe. O que a gente faz agora? Eu gravei meu primeiro DVD em 2017. Eu tinha 12 anos de idade, quando eu gravei meu primeiro DVD. Inclusive, até a parte passou da Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, Nayara Azevedo. E a música de trabalho foi a música Mala, que é composição minha também. Eu escrevo músicas desde os 7 anos de idade. E foi a nossa música de trabalho. A gente meio que lançou a Mala sem pretensão. Mas a música foi muito, assim, começou a tocar bastante no YouTube também. Começou a dar muita visualização. Eu cheguei com meus pais e falei, caramba, o trem parece que tá indo. Canta aí pra gente. É muito amor, é muito romantismo. Eu quero saber, tá namorando, tá sozinho. Tô não, eu tô solteiro, tô sozinho, tô namorando não. Mas já dá uns beijinhos. Não, já, né? A gente pensa... Tem uns rolos ali, uns rolos ali no outro canto. Tá vivo. Tá vivo. A segunda música que você estourou, que você falou assim, pai, o trem deu muito certo, pai. Eu acho que eu tô famoso. Depois desse DVD, eu gravei meu último trabalho em Uberlândia. Foi o DVD Hugo Henrique Sem Filtro. Teve a participação do Jorge, da dupla Jorge e Matheus. E a gente gravou junto a música Short Jeans, que também é composição minha. E a música também virou super também. Já tá com quase 40 milhões no YouTube, tocando bastante. E a galera canta muito, sempre pede pra eu cantar Short Jeans. Lembra daquele Short Jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai. A nossa diferença tá aí. Lembra daquele Short Jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai. A nossa diferença tá aí. Mas agora é virada de chave. É tudo novo. O talento vai continuar igual. O talento e a personalidade, né? O Dugo Henrique vai sempre continuar mesmo. O que vai mudar mesmo vai ser essa nova fase que vai entrar agora na minha carreira. E tudo isso a galera vai poder acompanhar. A partir do dia 31, eu tô muito ansioso pra poder mostrar tudo isso logo pra vocês. Vai vir muita coisa boa ainda pela frente, assim, sabe? Eu acho que esse DVD, ele é só o começo de uma grande jornada e de um grande trabalho que a gente tá planejando fazer pela frente. Então, eu espero muita coisa boa, sabe? Daqui pra frente, desse ano pra frente. E a gente também espera muita coisa porque é um menino bom, viu, gente? Tá aprovado, nota 10, família tá aqui presente, cara humilde, cara centrado nos sonhos, naquilo que ele quer. Mas não só sonha não, né? Corre atrás. A gente corre atrás também. Desde muito pequeno, desde muito cedo, a gente sempre corre atrás. Minha família sempre correu atrás também e viveu esse sonho junto comigo. Nesse DVD vão ser 12 músicas inéditas. Todas suas, parece? A maioria são minhas, tem 12 músicas, 9 são composições minhas. A maioria são composições, mas todas vão ser inéditas nesse projeto. Não vai ter nenhuma regravação. Rapaz, quem quiser mais, então, de Hugo Henrique, passa o horário, o dia aí. Chama o pessoal pra acompanhar essa virada de chave, que vai ter muitos fogos, explosões. Coisa boa, hein? Chuva de fogos. Vai ter muita coisa, vai ter muitas explosões, virada de chave, virada dezoitão. Então, galera, a partir do dia 31 de maio, vocês vão acompanhar essa nova fase na minha carreira. Eu só posso falar pra vocês que eu tô muito ansioso, de verdade. Eu esperei muito por esse momento, os 18 anos, pra poder mostrar tudo isso logo pra vocês. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante. Tá tudo sendo feito com muito carinho, com muito amor pra galera. São 13 anos de carreira, começou aos 5 anos de idade e já é estourado. Sucesso, todo mundo ama esse rapaz, que agora já tem 18 anos praticamente, né? Toda forma de felicidade pra vocês, tá bom? Obrigado demais, Jaque. Obrigado a toda a galera da TV Record pela entrevista. E, galera, tá chegando aí dia 31 de maio. Tô muito ansioso pra mostrar logo pra vocês. Vamos pra cima com Deus, sempre na frente. Encerra com uma música pro pessoal de casa. Você foi doença e eu fui a curar Sem que estou do mundo eu foquei só em uma Brigava com ela pela roupa curta Estilo é estilo, conduta é conduta Lembra daquele short jeans que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Valeu, gente! Beijo!